E se a gente prestar atenção aqui no que está acontecendo no Selection Sort, a gente vai ver que, bom, ele basicamente, ele percorre cada elemento do vetor, ele tem que passar por todos os elementos do vetor, isso a gente não tem muito como escapar, mas onde a gente está gastando bastante tempo é aqui, na busca pelo maior elemento do vetor A de 1 até I. Então, isso está consumindo bastante tempo. Então, a gente pode vir e substituir isso daqui, tentar melhorar isso daqui, talvez usando uma estrutura de dados que nos permita fazer essa busca por elementos de maior valor. E isso justamente é o que a estrutura HIP fornece para a gente. Então, ela fornece remoção de elementos de maior prioridade com um baixo custo. Então, se eu estou aqui com o meu vetor, e eu sei que da posição I em diante, todos os elementos já estão ordenados, e são os maiores elementos que eu tenho no vetor como um todo, e tudo que eu preciso fazer agora é encontrar o maior elemento desse outro subvetor que sobrou aqui, uma coisa que eu posso fazer é, se esse subvetor restante aqui fosse uma HIP, eu teria certeza que esse elemento estaria aqui na primeira posição, então, eu já encontrei ele, ele está na primeira posição. Faço lá uma troca simples dele para a posição I, e aí com isso a gente já tinha uma HIP aqui antes, e a gente potencialmente estragou agora, colocou um elemento aqui na primeira posição que deixou de ser um... que fez com que esse novo subvetor aqui agora, só até a posição I menos 1, fez com que isso deixasse de ser uma HIP. Mas tudo bem, todo o resto ainda é HIP, então a gente pode usar um dos nossos corriges, que é para reorganizar esse daqui até a posição I menos 1, e deixar de novo isso como sendo uma HIP. E isso é justamente o que o HIP SORT faz. Então, o HIP SORT mantém os vetores ainda assim divididos em duas partes, mas a primeira parte que vai até a posição I, agora a gente tenta manter isso como sendo um HIP o tempo todo, porque aí a gente consegue remover o menor elemento, o maior elemento, aliás, dessa parte, em tempo O de log e N. No SELECTION SORT a gente leva tempo O de N, porque a gente percorre cada um desses elementos aqui para encontrar o maior. Então, está aqui a ideia formal do HIP SORT. Primeiro a gente começa construindo a HIP a partir do vetor que nos foi passado, então porque a gente recebeu já um vetor com elementos lá dentro, a gente precisa ainda construir uma HIP a partir disso. E aí, para cada posição do vetor, a partir da última, da última até a segunda posição, a gente sabe que como o nosso vetor, a ideia é manter 1 até a posição I como um HIP, eu sei que na posição 1 está o maior elemento desse vetor aqui, então a gente troca isso, coloca isso na posição I, com isso a gente diminuiu o tamanho da HIP um pouco por uma unidade, e agora possivelmente a gente estragou a HIP, só que a propriedade de HIP, mas isso foi só na primeira posição, todo o resto continua intacto, então a gente aplica aqui um corri de HIP descendo a partir da primeira posição. Então eu vou executar o HIP SORT aqui nesse vetor para a gente ter certeza de tudo o que está acontecendo. Então eu recebi um vetor aqui com 9 posições, e a primeira coisa que o HIP SORT faz é construir uma HIP a partir disso. Então, lembrando que a gente vai estar sempre manipulando o vetor, mas eu vou colocar aqui em formato de árvore para a gente visualizar melhor. Então o que o Constrói HIP faz é aplicar repetidamente, corrige HIP descendo, a partir do primeiro elemento aqui, que não é uma folha, no caso aqui é o elemento 7. Então a gente vai aplicar um corrige descendo, aqui já é uma HIP, então o corrige HIP descendo aqui não vai fazer nada. Depois a gente vai aplicar aqui no 8. Aqui sim a gente vai ter que fazer uma troca, e aí lembrando que essa troca é feita ali, na verdade, no vetor. E aí ainda dentro do Constrói HIP, o próximo elemento que a gente vai aplicar o corrige descendo é aqui o 1, certo? Isso aqui tem um problema, então a gente vai fazer uma troca aqui do 1 com 7, que na verdade vai ser uma troca lá no vetor. E agora a gente ainda tem um problema ali, a gente precisa fazer uma troca do 1 com o 4, né? E agora sim acabou o corrige HIP descendo a partir ali do elemento do segundo posição do vetor. E por último a gente aplica um corrige HIP descendo a partir da primeira posição do vetor, certo? Então tem uma troca aqui do 6 com o 9, e uma segunda troca do 6 com o 8. E agora sim a gente tem um vetor que é um HIP, certo? Próximo passo do HIP SORT, depois que a gente constrói HIP, eu vou partir da posição N até a posição 2 e ficar fazendo trocas do que está na primeira posição com o que está na posição I e corrigindo a HIP, certo? Então o primeiro passo, I vale 9. Então eu vou fazer uma troca aqui entre esses dois. Feita a troca, o tamanho do vetor que era 9 agora passa a ser 8. E é como se a gente parasse de olhar para esse pedacinho aqui. Eu vou deixar de desenhar ele aqui, mas é importante lembrar que 9 ainda está lá no vetor, tá? O que a gente está fazendo agora é só esse primeiro trecho aqui é que é considerado como estando na HIP. E agora o próximo passo é fazer uma chamada do corrige HIP descendo a partir aqui da posição 1, certo? Então com certeza que a gente tem um problema, vamos trocar o 1 com o 8. Ainda temos um problema, troca o 1 com o 6. Agora sim o I é decrementado. Então o I passa a ser 8. E a primeira coisa que a gente faz é trocar o último elemento com o primeiro elemento. Em seguida a gente diminui o tamanho da HIP, que agora só vai ter 7 elementos, né? Porque a partir daqui já está ordenado. Ou seja, é como se a gente parasse de olhar aqui para o último nó ali. E aí a gente tem que aplicar um corrige HIP descendo a partir da primeira posição. Certamente a gente tem um problema, então o 2 troca com o 7. Ainda tem um problema, então o 2 troca com o 4. E a HIP está restaurada. Próximo passo, agora o I decrementa. E a gente troca o último elemento da HIP com o elemento na posição 1. Aí a gente decrementa o tamanho da HIP, o que significa que esse raminho aqui some. E a gente precisa agora aplicar um corrige HIP descendo a partir da primeira posição. E aqui a gente já vê que tem um problema, então tem uma troca. E aí não tem mais problemas e o corrige HIP termina a execução, né? Próximo passo, I decrementa. E a gente deve fazer uma troca do último elemento com o primeiro elemento. Aí a gente reduz o tamanho da HIP. E agora a gente precisa aplicar o corrige HIP a partir da primeira posição. Aliás, quando a gente reduz o tamanho da HIP, isso aqui meio que deixa de existir. Aplica o corrige HIP descendo a partir da primeira posição. Vai ter uma troca. E acabou o corrige HIP. Agora a gente vai novamente decrementar o valor de I. E vai fazer uma troca do último elemento da HIP com o primeiro. Com isso a gente decrementa o tamanho da HIP. Esse carinha some aqui da nossa visão. E a gente precisa aplicar um corrige HIP descendo a partir da primeira posição. Vamos ter uma troca aqui. Acabou essa interação. A gente reduz os valores de I. Aí a gente faz uma troca do último elemento com o primeiro. Com isso o tamanho da HIP reduz. E a gente precisa aplicar um corrige HIP descendo a partir da primeira posição. Tem uma troca. Aí a gente decrementa o valor de I. Faz uma troca. Faz uma troca do último elemento da HIP com o primeiro. Isso decrementa o tamanho da nossa HIP. E a gente precisa aplicar um corrige HIP descendo a partir da primeira posição. Vai haver uma troca. Esse laço acabou. A gente decrementa aqui o valor de I. Precisa fazer uma troca do último elemento da HIP com o primeiro. E isso faz com que o tamanho da HIP decremente. E aí a gente chama o corrige HIP descendo a partir da primeira posição. Não vai ter nada para ser feito. Aí o valor de I é decrementado. E a gente termina o laço. E termina o laço com o vetor ordenado. Bom, mas isso foi um exemplo de execução. Para mostrar que isso vai funcionar para qualquer vetor A. A gente precisa provar uma ideia aqui usando uma invariante de laço. E a invariante que eu estou fornecendo aqui é antes de cada laço. Antes de cada iteração do laço. O vetor da posição I até a posição N já está ordenado e contém os maiores elementos de A. Até aí nada diferente do Selection Sort. E o tamanho da HIP ali é I, certo? E o subvetor aqui da posição 1 até I é um HIP. Então esse vetor sendo o HIP. O que isso garante para a gente que nessa iteração, na IESB, numa iteração onde I vale um valor qualquer. O que me garante que para a próxima iteração tudo isso daqui vai ser garantido, vai ser mantido, né? Se isso aqui é um HIP, eu sei que o maior elemento desse trecho está ali na primeira posição. O que o algoritmo faz é realizar uma troca, trocar isso com quem está na posição I, né? Diminuir o tamanho da HIP e aplicar um Corrigir HIP, certo? Então basta formalizar essa ideia para mostrar que o algoritmo vai estar correto, certo? Com relação ao tempo de execução, então a gente já viu que Constrói HIP leva tempo de N para ser executado, né? A gente vai ter aqui basicamente θ de N operações de incremento, de I, do teste, né? Também tem θ de N operações de troca aqui. Essa operação também vai levar, uma redução aqui também vai ser executada θ de N vezes, né? E o Corrigir HIP descendo aqui também vai ser executado θ de N vezes, mas uma execução dele leva tempo O de log N, certo? Então, somando tudo isso daqui, o que a gente tem é que o tempo total do HIP sort é O de N log N.